Pessoal, tô aqui pra enviar a faquinha aí do ganhador do Selin aí, a faca de 2 mil reais aí, 2.200 reais O ganhador de maior valor depositado, ele depositou aí 780 dólares no mês, beleza? Lembrando que esse mês vai ter outra faquinha, vai ser uma faquinha mais top E vamos enviar aqui pra ele, ó, 2.203 reais, tá valendo ela hoje, velho Então vamos enviar aqui pra ele agora, beleza? E Selin, você tá aqui no celular E vamos esperá-lo chegar aí pra você Nossa, o barriga chegou a tremer, hein? Ó, o cara tinha mandado uma proposta Que isso, velho Tá gravando aqui? Tô gravando Deixa eu ver Bom, deixa eu falar, ó, depois você te tira Manda uns adesivos aí pro menino aí pra mim Que eu falei que ia dar pra ele, só que eu vendi, velho É adesivo barato, de 30 centavos Deixa eu ver, não? Manda de novo Manda de novo Valeu, valeu Tchau, 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 tchau Que a noite, mano Vamos lá. Tô vendo a tela aí? Tô vendo, tô vendo. Vai lá. Vai faltar um dólar pra poder abrir quatro, velho. Tá dando repositor 70 dólares. Vamos ver como está a caixa do Saulo aqui. Tá 17. 4 centavos pra abrir quatro. Nossa, aí, mano. Bora três, tô gravando. Bora três, bora lá. Mano, é, velho. Bora lá, eu confio. Eu confio. Não tem como errar, não. Eu confio. Profit. Beleza. Essa UPA aqui, ela vale, ó, 67 de ataque que depositou. 97 do alinho. Agora vamos tirar o Profit em cima do Profit. A net caiu do nada, mano. Duas Lado Pad. Ui, se eu colocar a minha skin, a minha M4 lá, dá pra fazer pelo Incêndio, viado? Cinco. Nove dólar. Mano, temos quantos? Ele depositou 70, temos 76 já. Ele depositou 50. Espera aí. Ele depositou 50, então já temos 26 dólares de Profit já. Mas a gente vai pegar mais um pouquinho. A gente vai pegar aqui nessa caixa uma Desolate Space agora. Uh, essa é boa, mano. Desolate Spacezinha. Essa caixa foi o mesmo Profit, né? Ah, é caixa. Aí doeu, eu doeu, velho. Aí doeu, aí doeu. Cadê aí? Três dólares. Me machucou, hein? 15%, eu confio. Não veio. Beleza, mano. Tadão. Temos aqui 76 dólares. Temos no Profit. Tirar 3 dolinhos na conta do inscrito aqui, depositar 3 dolinhos na conta do inscrito. E vamos ver aqui se a gente consegue tirar o Profit aqui com 3 dolinhos. Se eu não profitar, eu vou lá e dou mais 3 dolinhos pra ele. Não do Gavião, valeu pelo follow, mas eu tenho certeza que a gente vai profitar aí, velho. Bora lá. Bora lá, mano. 3 dolinhos na conta do inscrito. Tudo assim, meus 3 dolinhos vai ser Profit aí, beleza? Vem um pequeno bônus. Mano. Cara. Eu vou na caixa da Valve, velho. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Eu vou confiar. 3 dolinhos. Eu vou confiar. Eu vou confiar, caralho. Falei, porra. 8 dólares. Easy Profit, mais gente. Easy Profit. Easy Profit. Bora lá. Vamos aqui agora. 1 dólar de... 8 centavos pra 1 dólar. Bora lá. Não veio mais, mano. Já Profitamos aí. Easy Profit na conta do inscrito. Bora lá solicitar pra ele. Você aceita, hein, Sr. Nocheater? Bora pra próxima conta já, pessoal. Aqui é super rápido. É 1.000 Profits em 10 minutos. Bora lá. Bora lá. De jeito, mais um depósito na conta do inscrito aí. Daquele jeito, se não profitar, se não profitar, eu pego e deposito mais 3 olhinhos pra ele, hein. Bora lá. Ele nunca utilizou o código amiga, hein, mano. Bora lá, Marquinhos. Utilizar o código amiga aí pra ganhar uma bonedizão. Mano, eu vou de novo aqui na Cal Suprema, velho. Eu vou na Cal Suprema, só que agora eu vou na Operação Vanguarda. Eu confio, mano. Eu confio numa cartel ou numa grafite. Numa grafite. Não, por isso. Uma briefing. Hum, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Calma aí, calma aí. Não, é. Tá, a gente perdeu um pouco. A gente perdeu um pouco. 2,60. Dá pra transformar isso daqui num Profit, cara. Dá pra transformar isso daqui num Profit, cara. Ó. Dá pra transformar isso daqui num Profit, mano. Dá pra profitar com isso daqui. Não foi ruim, não. Velho. O que você acha desse personagem aqui, mano? Tô ligado, Gemarche. Valeu, Nando. É nóis. Agradeço, mano. Tá top? Bora lá, personagem, manos. Se perder, lembrando que eu deposito de novo. E... Easy. Manos. É aquilo. Não foi um Profit muito top. Não foi um Profit muito top. Mas eu prefiro sair numa coisa mais safe do que sair sem nada. E esse personagem aqui não vale 3 dólares. Esse personagem aqui, ele tá 24 reais. Ele é mais caro, tá? Ele é uns 4 dólares e pouco. Eu sei por causa que eu tô dando ele de brinde. Então esse personagem aqui, ele tá mais caro. Ele não é isso, não. Ele é uns 4 dólares. Então sim, a gente tá no Profit. E vamos tentar aqui pra finalizar. 2 dólares com 8 centavos, aí. Bora lá, 2%. Manos, então bora pra próxima conta aí, velho. Mais um inscrito aí, velho. Conseguindo tirar o Profit ali por 60 centavos de bônus ali. Então vamos só confirmando aqui. Bora lá, CSGO. Stash é aquilo, mano. Às vezes é melhor sair no safe com o que você... Um pouquinho mais do que você depositou do que tentar muito e perder. Profissional Daryl. Esse daqui, ó. Ó, ele tá aqui. 4,68, cara. Ele não tá 3 dólares. Mano, você profitou bastante, cara. Ó. Você profitou... É esse? Não é esse. Calma aí. Calma aí. É esse sim, é esse sim. Não, não é esse não. Profissional... Caralho, velho. Não, é esse? Não. 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 É esse? É esse. 3,68. Profit. Profit. Então tá God, cara. Foi Profit de qualquer jeito, mano. Foi mais do que ele depositou. Tá God. Só aceita aí, mano. Um gift card de 3 dólares é 20 reais. Esse daqui foi 20 reais. Elas por elas. Tá nice. Vim tão de graça. É nóis, mano. Bora pro próximo aí. Bora lá. Mais uma conta. Mais um inscrito aqui. Vamos tentar profitar com 3 dolinhos. Se eu ripar, eu deixo 3 dolinhos na conta aqui pra ele. Beleza? Bora lá, manos. Mais uma conta aí hoje. Eita, esse daqui, ó. Ó. Deu sorte, ó. 108 dolinhos. Bora lá, bora lá. Manos. Vamos de restrict hoje. Duas restrict. E eu confio que vai dar bom. Mano, vai vir uma Phobos e uma Avalanche. 3 dolinhos, vai. Ui, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Calma. Deu ruim, beleza. 2 dolinhos a gente tem tempo de recuperar ainda. Mano, 2 dolinhos. 2 dolinhos, velho. 2 dolinhos. Como é esse Tony? Para, para, para. Foi Profit, né? Não, não foi. Mano, se para, era Profit, velho. Se para, era 145 dólares, velho. 1,30. Eita, isso daqui tá difícil, hein, manos. Tá difícil. Bingo, velho. Tudo ou nada. Bingo. Ou vem um Profit, ou vem prejuízo. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Ah, trolou, velho. Trolou, velho. Difícil, mano. Difícil. Fomos taxados. Fomos taxados. Vamos ver aqui. E... Silex. Bora. Fomos taxados, mano. Fomos taxados. Mano, precisava de pelo menos 4 dólares para sair no Profit. Vamos depositar de novo. É o jeito. Mano, então. Ripei na conta desse inscrito, velho. Menos um código. Acontece. Cara, temos ainda 3 códigos. Eu vou depositar mais uma. E se eu ripar, vai ter que ser... Ó, 3 códigos. Vou depositar mais uma. E depois a gente vai para a última conta, beleza? Bora lá, manos. Bora lá, manos. Acontece, acontece. Profitamos em 2 e fomos... Profitamos em 2 ou 3, nem sei, velho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ih, antes que o pessoal pegue. Bora lá, manos. Mais 3 dolinho, vai. Mais 3 dolinho. Não fui na calcerta, velho. Não fui na calcerta. Mano, Summer Key. Só vai. Eu confio numa... Chiu. Easy. Easy, easy. 7 dolinho. Recuperamos. Recuperamos. Ó, recuperamos 2, 3 dolinho. Exatamente. Recuperamos 2, 3 dolinho. Easy. Ainda temos 1 dolinho. Mano, as caixas da Valve no CS GONET é muito bom, cara. Não tem como não, velho. Na Valve é ruim. No CS GONET é bom. Bora lá. Vamos tirar mais um profitzinho aqui ainda, velho. Calma aí. Vamos pensar aqui. 1,5. Bora lá, bora lá. É, 1,5. Manos, eu confio na caixa do bêbado, hein? Bora lá. Uma Tech-9 com Injector. Eu confio. Eita, e o bêbado bebeu a gente, velho. Tá bom, todo mundo profite. Quando que eu recebo ele? Você é em começo do mês. Agora é uma semana de entrega. Você vai receber dia 30 ou dia 1, você é em. Porque agora eu tô sem gift card de 10 dólares, velho. Já foi todos. E eles não tão conseguindo dar mais gift card grande agora. Só os pequenos. Mano, 15 centavos pra tirar 1 dólar, vai. 1 dólinho. Passei com 8, vai. Na verdade, um pouquinho menos. Vai, esse personagem aqui. Bora lá. Eu confio, mano. Vai. Um upgrade baixinho hoje, velho. A gente não ganhou nem um upgrade, velho. É, não ganhou um upgrade, mas, mano. Saímos no Profit. Dei essa artzinha brava. Profitzinho top aqui. Bora lá, mano. CSGStash. Vamos ver quantos que ela tá. Trisome Web. E ela tá aí pra ele, velho. Cara, vê se ela vai vir... Ó, se ela vir mais barata, o que que você faz? É, cancela e puxa de novo, beleza? Porque eu acho que ela vai vir mais barata. Essa desert tá com preço ruim. Então, cancela e puxa de novo, que você pega uma skin melhor, beleza? Bora pro próximo... E aí, por favor.